Alô? Vai ser maior O melhor do humor Tá pensando que eu sou quem? Sempre que eu pergo todas vocês, que eu vi Não sei não de mim 18 clase Não vou vir a grasse Ele deixa mais sheets e met algumas vezes Com o tempo que é bom, 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 é bom. Céu barranca, Céu barranca, Vira-se em cada estrela, a novidade, O que me comprou, o seu nome era saudade, E não dizer posso beber. Uma alegria, uma quadril, esperando por você, Que isso me importará. E quanto mais sorvete quero o seu calor, Quanto mais desejo o seu calor. Quanto mais desejo eu quero o seu calor, Quanto mais sorvete de amor. Tesebo, terra do desenvolvimento e da cultura.